Uma coisa que crianças tem muito, nós temos filhos aqui e todos nós também fomos assim como crianças, mas que a gente perde quando vai ficando velho, que é curiosidade. Mas por que curiosidade é importante para a criatividade? Porque curiosidade significa o que? Se interessar por coisas que não são necessariamente da sua área. Não é isso? Curiosidade é isso. Porque quando você é biólogo e lê biologia, isso não é curiosidade. Curiosidade é o biólogo que lê finanças. Isso é curiosidade. E qual a importância de um biólogo lê finanças? É porque, cara, as soluções dos problemas, elas têm estruturas que você pode fazer uma analogia da solução. Ou seja, uma solução dada para o mercado financeiro pode ser utilizada no laboratório de biologia com pequena adaptação. Então quando você mantém a curiosidade infantil, a gente quando vira adulto fica muito obcecado em ser especialista numa coisa sempre vertical. E é importante ter o conhecimento horizontal também, que é se interessar por outras coisas, porque você aumenta seu repertório. E aí, velho, no dia que você tem um problema do elevador, você acaba associando, talvez o cara teve a ideia do espelho, ele talvez, inconscientemente ou não, viu em outro contexto, alguém colocando o espelho para fins de entreter as pessoas, e ele, conscientemente ou não, aplicou essa estrutura análoga para isso. E aí, velho, no dia que você tem um problema do elevador, 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 você tem um problema